Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ops Zenor Included na nossa base logística 2.0 e eu acho que eu medi mal aqui esse ponto aqui. Ah Marcelo, presta atenção mano, sobrou um ponto aqui onde não está pegando os dois coletores aqui, até porque eu copiei de cima porque eles não soltam aqui nesse local aqui, mas de qualquer maneira eu acabei extrapolando, eu fiz 4 criações de cascudo e uma é muito mais que o suficiente, 4 simplesmente eles deletaram toda a terra poluída que eu tinha disponível, então a gente vai precisar agora do poder dos pips para suprir essa demanda aí, plantando o pinheiro, mas eu acho que eu tenho pouca semente de pinheiro, deixa eu ver aqui, pinheiro, nem sei, deve ter umas 4, pinha, é tenho 3, tenho 3 pinha, caramba, tá, mas nós vamos trabalhar com isso daí mesmo, então o que eu vou fazer, eu já passei os canos por aqui para começar a parte do resfriamento, né, dessa parte aqui ó, para dar uma baixada na temperatura, inclusive os quartos aqui, eu deletei as escadas que estavam aqui né, e eu vou fazer a primeira plantação aqui, como a gente está usando o mod de salas, então isso quer dizer que a gente pode tanto cuidar das plantas, a sala de agricultura, ela tem que ter 96 de tamanho, então na sala de agricultura a gente pode tanto cuidar das plantas, como cuidar dos pips, então dá para fazer esse esqueminha aí, então o que que eu vou fazer, eu vou copiar essas duas salas aqui que eu já tenho aqui no esquema aqui ó, copiar elas, aí, e aí eu vou ter uma sala de pip, 2, 3, 4, 5, 6, certo, só que o que que é que não vai ter aqui nessas salas aqui, eita, será que eu vou ter aço para tudo isso aqui, e sim, estou produzindo bastante aço, que eu estou trazendo ferro, vocês perceberem aqui, eu estou com 28 toneladas de ferro aqui nesse mapa, porque aqui em Tuleu eu escavei, fui atrás do ferro né, eles estão a pegar ainda os ferros ó, e aqui em Tuleu ainda tem 6 toneladas, eles estão mandando para lá, estão mandando para lá, então ainda tem ferro para chegar lá, então estou produzindo aço lá de boa, uma da área, aqui o Michael está trazendo o material para cá, para dentro da cápsula, que eu vou levar o Michael de volta para Fedudo, ele está carregando aqui o interior, ele está, ih rapaz, ok, não tem germens, adiação de boa, ele aguenta, ele vai aguentar, eu estou carregando aqui com amálgama de ouro, tem 15 toneladas, estou levando para lá mais minério né, aí estou levando também alumínio, levando lixo radioativo, levando o urano enriquecido, vou deixar ele carregar tudo, depois que ele carregar tudo, aí já era, em Nojária, o que está acontecendo aqui em Nojária? Eles estão parados né, aqui eu preciso começar a ver a parte de fazer a resina, no caso vou fazer aqui embaixo, eu já escavei toda a parte inferior, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio, aqui a gente vai mexer de uma vez, quando for mexer, por enquanto o importante é que eles estão de boa, acho que acabou o limo, aqui deu problema tanto na fertilização quanto na temperatura corporal, mas realmente acabou o limo aqui, isso aqui já não faz nem sentido manter, o ideal aqui mesmo, eu estava conversando com o Ivandro, o ideal mesmo aqui é meter aqui a criação de pacu né, só que não tem água o suficiente nesse asteroide, então teria que trazer água de outro lugar, a maneira mais eficiente seria que a criação de pacu ficasse aqui, mas nada impede que a gente faça por exemplo a criação de pacu no asteroide de água e traga para cá, só que o custo não é barato né, tudo bem que 200 quilos de comida é comida para caramba, para você enviar né, mas o custo disso não é barato, o rádio raio é uma coisa que não é barata né, no jogo, pelo menos por enquanto, mas dá para fazer lá no asteroide de água e mandar para cá os omelete para a árvore, tá, vamos lá, em água e lá como é que está a situação, olha eu até mandei aqui, o que eu estou mandando, grafite verdade, eu estou mandando grafite para o asteroide principal né, então conforme vai carregando ali eles vão, eu inverti aqui o lado da, do gerador de rádio raio, porque a água ela bloqueia a radiação, tá, então se eu colocar ele com essa parte que capta os raios para baixo, ele ia captar 8 rádio raios por ciclo, tá vendo, e aqui em cima aqui ele capta 21, 22, tá, dentro da água, então você usa o lixo radioativo, o lixo radioativo é melhor, para fazer isso daí, para resfriar ao mesmo tempo que você capta os raios né, você pode resfriar o líquido, tá, eu coloquei eles para escavar toda a parte inferior aqui, então a água já está descendo lá, deixei aqui de brinde isso aqui ó, para quem não viu na timelapse né, no episódio passado, caiu aqui ó, o pacote interplanetário, provavelmente estava aberto ainda aqui esse canto, e aí passou diretão, né, eu já plantei ali os, os lírios, eu fiz um vácuo aqui antes né, para plantar esses lírios aqui, coloquei um dreco lá, porque os outros estavam tudo morrendo de fome, eu dei sorte que um deles ainda estava perto de botar o ovo e colocou, e, mas aqui é questão de tempo né, aqui se eu quiser eu posso começar já a fazer a criação de dreco aqui, mas eu não estou com pressa não, aqui está tranquilo, porque de sem querer eu acabei trazendo todo o meu, o meu, como é que é o nome, meu caniço para cá, sem querer, fiz aqui um esqueminha aqui para pressurizar o hidrogênio né, o hidrogênio está vindo para cá para esse cantinho aqui, a gente está com 100 kg de hidrogênio, só que faltou dar uma rodadinha desse aqui ó, para começar o sistema ali a funcionar né, eu construí isso aqui, mas não vai adiantar né, a forja molecular ela vai acabar não adiantando, aqui nesse mapa aqui, então deixar para fazer tudo no principal lá, aqui eu nem mexi né, gazeirão eu ainda não fui, mas hoje está o objetivo agora aqui, é o seguinte, eita essa parte aqui, fica né, é isso fica, só tirar os alimentadores, porque o pipe ele come, e, e aqui, e uma mais ali, o pipe ele come direto, direto, a planta direto né, ele come o pinheiro, diretamente, vamos ver como é que está aqui, tá beleza, depois eu acerto os trilhos, eu espero que eu tenha, não, o ferro eu vou ter né, eu estou com quanta de ferro agora, 31 tonelada, beleza, ferro eu vou ter, qual que é a grande sacada aqui? A grande sacada é que os blocos que os pipes vão, deixa eu colocar a prioridade nova aqui, a grande sacada aqui, é que os blocos que os pipes vão, vão colocar né, vão plantar, eles tem que ser natural né, não importa se é minério, desde que seja dureza 1 né, no máximo se eu não me engano, acho que é dureza 1 no máximo, acima disso eles já não plantam, então absalito pra cima, eles não plantam mais, então qual que é a grande pegada aqui? A gente tem duas maneiras de fazer isso né, a gente pode tanto utilizar o esqueminha das portas né, construir a porta em U né, ou a gente pode utilizar o bom e velho fósforo né, eu estou derretendo, acho que já tem o suficiente né, acho que, acho que já deu já, deixa eu cancelar aqui, nossa ainda tem 70 toneladas de fosforito, eu estava derretendo o fosforito pra fazer fósforo, né, por causa do mod tá, funciona na forja de vidro, mas de qualquer maneira não é tão difícil fazer no jogo sem o mod, porque só tem que aquecer ele se eu não me engano a 200 e alguma coisa, e aí ele já derrete, aí depois que ele vira fósforo, a 40 graus ele já fica firme de novo, então o que eu vou fazer? eu vou adiantar essa área aqui, que é o chão né, e os picos a gente tem que plantar da direita pra esquerda, de cima pra baixo, então se eu quiser manter esse formato de sala aqui, então eu tenho que tirar este bloco, e aí eu tenho que tirar este bloco, e eu tenho que tirar de dois em dois né, assim, né, porque aí vai ficar um pinheiro pra cada, aqui, ó, vai caber bastante aqui já, e aqui deu certinho ó, deu certinho, com o alimentador ali, tudo, tudo perfeito, tá tudo no esquema, aqui, só que aqui eu vou ter um pequeno problema, que eu vou ter que tirar essas coisas que estão aqui embaixo, pra poder fazer o bloquinho aonde vai pingar o... o enxofre, ó, o fósforo, só que, caramba, deu certinho em cima dos negócios ó, cancela, esse aqui eu tenho que cancelar também, e aí eu já vou trazendo os pips pra cá, né, eu preciso adiantar pelo menos essa sala aqui ó, essa sala aqui, ela já tem que ficar pronta já, aí, assim, beleza. Eu acho que dá tempo de pingar aqui na garrafa, tá, se você não sabe, é... o fosforito e outros, é... outros materiais, né, como por exemplo o próprio enxofre, é... acima de 160 kg, ele vira bloco, tá, abaixo de 160 kg, ele vira material escavado, tá, então se você pingar aí acima de 160 kg, ele vai virar o... o bloco escavável, né, e aí o pipe consegue plantar nele. Tá, tem várias maneiras de fazer isso aqui, eu vou usar o método da garrafa, tá, porque cada garrafa... deixa eu colocar aqui outro material mais simples, né, porque não precisa ser de... eu vou usar o método da garrafa aqui, porque eu acho que vai ser mais interessante, assim ó... tá, porque a garrafa sempre é 200 kg, né, ele sempre vai puxar 200 kg, então 200 kg é o suficiente pra fazer um bloco. e aqui eu vou tirar essa parte aqui... e tirar essa parte aqui... pra fazer aqui um... não, peraí, não precisa, tá... já tem aqui ó... aí aqui dentro sim, aqui tem que ser de cerâmica... a bomba manual aqui tem que ser de cerâmica... peraí, que só não tá dando por causa desse cara aqui ó... que eu tava levando... vítreos, se eu não me engano... pode montar ele... aproveitar enquanto eles estão fazendo essa parte de baixo aqui da sala... pra explicar como é que tá funcionando aqui os cascudos aqui... é... eu comecei com essa sala aqui de cima aqui, tá... então o que que eu faço? eu priorizo que aqui vão vir cascudos e cascudinhos... em prioridade 9 até 8 criaturas, tá... e eu faço isso nas 4 salas... o que que vai acontecer? quando as 4 salas... em prioridade em sub 9... quando as 4 salas tiverem cheias... tiverem com 8 criaturas... eles vão começar a trazer pra cá... que é a mesma configuração... é... aqui não devia ser 8... aqui devia ser 20... é a mesma configuração... só que isolada lá no canto em prioridade... em sub 8... tá... aí o que acontece? toda vez que estiver cheio os viveiros... inclusive esse viveiro aqui de baixo já começou a morrer já... os cascudos... toda vez que estiver cheio os viveiros... eles vão trazer o excedente pra cá... esse esqueminha aqui no canto aqui é um esquema que... eu desenvolvi há muito tempo atrás... que é pra você super lotar de criaturas... sem se preocupar com o máximo de criaturas na sala... porque se chegar a 20 criaturas... eles não trazem mais pra cá... você não pode passar de 20... tá... não adianta... você pode colocar um número gigante aqui... que não adianta... não passa de 20... tá... então você encosta ele no canto... e prende ele numa sala e deixa a porta aberta... a quantidade de criaturas vai ser o que tiver lá dentro... como os bichos não param de se mexer... sempre vai ter menos de 20... tá... sei lá... uns 500 cascudos aqui... pra que em algum momento tenha 20 aqui dentro... tá... e o sistema normal aqui de logística... pra retirar as coisas né... os trilhos ficaram assim ó... então eles retiram tudo... tá... tudo que cair aqui no chão... eles retiram... traz pra cá... inclusive os ovos... e cai aqui ó... olha lá... inclusive já nasceu vários aqui dentro já... vou ver se eles já descontura aqui já... vou pegar aqui... pombinha manual... apareceu... cerâmica né... cerâmica... boa... vamos lá gente... aqui... e... aqui... aqui... e... e aqui... então... aqui... mesmo esquema né... oito pips... mesmo esquema... configuração é a mesma... só que só vai mudar a criatura... sub-9... então aqui é... pipi... cuti... cutiazinha... pipi... pipinho... ó... ó o contagem de criaturas... 107 ó... por quê? porque tá numa sala aberta... então tá contando todos esses cascudos... fora as outras criaturas que estão espalhadas por aí... ó... vamos ver se já dá pra gente começar o esquema ó... então vamos lá... vamos ver se vai dar certo... eu espero que com o bloco... de rocha ígnea... dê tempo... porque senão vou ter que trocar pra bloco adiabático né... pra não transferir a temperatura tão rápido... mas vamos fazer o primeiro teste aqui... bósforo... tube-10... vai trazer uma garrafa só tá... então tem que ficar de olho aí... um por um... Dudu tá vindo... vamos aguardar... Leandro tá vindo agora... o problema é que eles vão soltando essa garrafa né... mas dá tempo sabe por quê? porque ela tem que baixar pra 40 graus... e lá dentro a sala tá mais de 110 graus... ó... o Dudu tá vindo com a garrafinha... aí Dudu... confio em você mano... vê que você vai trazer uma garrafinha de 200... bonita aí... porque como eu não tenho mais nada de... de fósforo... engarrapado pelo mapa... pô... ele desistiu no meio do caminho... dia da mãe... como eu não tenho mais nada de fósforo engarrapado... pelo mapa então eles só vão pegar o que tá lá dentro da... da salinha de vapor... né... que tá numa temperatura bem alta... a Jana tá vindo agora... ah eu trouxe a Jana pra cá tá... ela já voltou... e eu precisava terminar as pesquisas... interplanetárias... com ela... e aí eu tive que voltar porque não tinha plástico na nave... aí tinha um pouquinho de vapor ainda na nave e eu consegui voltar... ah beleza ó... ai caramba... doze quilos não mano... o que aconteceu... aí ó... tá vendo... doze quilos não dá certo... vou aproveitar e fazer aqui então... vamos lá... né... você também pode usar o que... uma bomba... né... com saídas de líquido... só que aí acaba ficando muito cara a construção... saídas de líquido... aí você coloca aqui embaixo... um sensor de... de pressão né... de líquidos... né... e... coloca ele ligado na saída... e aí... coloca aqui pra desligar né... quando tiver acima de cento e sessenta quilos... sai muito caro porque você vai ter que fazer um por um aqui assim ó... não vale a pena... então eu prefiro o método da garrafa... você pode também... um outro método que pra fósforo é um pouco caro... que é... nenhuma entrega... acontecendo... quanto tem disponível aqui... quinhentos e sessenta e sete quilos... não... então... tem entrega sim mano... tem entrega sim... vai... para de enrolar... eles não estão todos dormindo... o que que tá acontecendo? alguma coisa errada... eles têm acesso a essa área aqui... normal... tô entendendo... ó... aqui é a área onde eu tô... colocando os ovos pra... pra chocar... deve tá cheio de ovo aqui nesse ponto aqui... e esse... autocoletor aqui ele tá pegando todos os... os cascos... ovo... ovo quebrado essas coisas... e tá carregando pra cá... pra dentro da sala de vapor... tá jogando aqui no chão... tá... e depois os... os duplicantes vêm aqui... transformam em cal... pra eu continuar a minha produção de aço... e tá rolando aqui ó... tem bastante aço aqui no chão... tem cinco toneladas aqui... aqui tem mais... 1400 kg... tá rolando... eu só não tô entendendo... o que que tá acontecendo aqui ó... parabéns Marcelo... se você não ativou o autoengarrapar... você tá aqui passando vergonha... falando igual uma besta... tudo bem... acontece... eu sempre faço isso né... de não ativar o autoengarrapar... já virou já... mitologia... agora agora não tem jeito mano... agora tem que vir... então eu tinha fósforo engarrafado em algum lugar... que era esses 12 kg que eles trouxeram... e tava escrito nenhuma entrega pendente... eu tava achando que... eles não estavam conseguindo acessar a sala... aí... 200 kg... agora sim ó... já derreteu o outro que tava ali... quando acabar eu tiro... pronto... esse já era... pode desmontar... próximo... 200 kg... mais 200 ali... fácil... tá... enquanto tá esvaziando uma garrafa... eles não vêm trazer outra... então é bem safe... ó... tem 211 kg aqui... aqui tem 199... e vai baixar até 40 graus... tá... o meu sistema de refrigeração aqui... já tá passando por aqui ó... pra resfriar essa temperatura... aqui já foi também né... eu acho que esse é o melhor método tá... eu... na minha opinião... esse da garrafa aqui é o melhor método... eles só não precisavam entrar dentro do... né... se enfiar dentro do fósforo... quente ali... não tinha essa necessidade... aqui eu faço o mesmo esquema... fósforo... 10... ativar... peraí gente... peraí peraí... que tem que construir isso aqui primeiro... eles vão jogar o fósforo quente lá embaixo... boa... 47 graus já... baixando... baixar rapidinho... né... tá transferindo a temperatura pros blocos em volta... 200 kg aqui... se eu quiser baixar essa temperatura muito rápido agora... eu posso simplesmente trocar aqui pra... pra canos radiadores nesse ponto aqui né... aí eu vou ter uma mudança de temperatura brusca... e já foi... inclusive eu acho que eu vou fazer isso agora... pelo radiador... pode ser de chumbo... toda essa área aqui que eu vou fazer em tudo né... vou ter que cancelar todos esses daqui de baixo... vou ter que cancelar tudo isso aqui ó... pra depois fazer de novo... não me atrapalhar aqui essas porcaria... cancela... 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 e aí eu vou copiar... as configurações dessa sala aqui... pra fazer nas outras... é só tirar um bloco e passar outro pra cima... opa... já foi... já foi... já foi... vai colocar 400 nesse outro... tem falta de atenção ó... enquanto tá aqui... vai demorar mais... vai demorar mais... vamos acelerar aqui a construção disso aqui... pra baixar essa temperatura muito rápido... atualmente construção... e vamos atrás... caçar os pipi agora... e os dois selvagem no mapa... vamos lá... pra cá eu vou trazer... em sub 9... é... ips... o tico... o tiazinha já tava salvo né... 8... beleza... ainda não tá dando como sala de... de... criação... e... eu cometi um erro... ah... Marcelo... tem jeito mesmo né... faltou espaço pra... pra... fazer o... cuidar das plantas... pior que eu não posso nem colocar aqui... vou ter que tirar isso aqui ó... esse último aqui eu não vou usar... então já tem que refazer... porque aqui dá pra fazer cuidado de plantas... e cuidado de animais ao mesmo tempo... uuuh... caramba é isso aqui ó... assim... aí... aqui eu já posso remover... o que é que tá aqui... 199... 199... 199... 99... 199... 398... ok... então Marcelo... o que você ficou fazendo nesse meio tempo aí... você só ficou... criando cascudo? não... não fiquei só criando cascudo... inclusive... deixa eu até parar de colocar ovo de cascudo aqui... vou cancelar aqui os ovos de cascudo... porque eu preciso começar a produzir terra poluída... e pra produzir terra poluída... eu tenho que fazer... tem que primeiro fazer o pipe plantar... o pinheiro... né... esse pinheiro tem que se reproduzir... eu tenho que pegar essa madeira... transformar em etanol... né... e essa transformação... gera terra poluída que eu preciso... pra cuidar desses bichos... né... porque eles... tão morrendo de fome já né... esses aqui de baixo aqui... eles... tem o tempo deles de vida... acho que dá tempo... porque eles tem 100 ciclos de vida... mas até eles morrem de fome... se eu não me engano... eles morrem lá pro ciclo... 30 ou 40... mais ou menos eles morrem... então vai caber uma... duas... três... quatro... cinco... seis... vai caber... três plantinhas... esse sai... peraí... deixa eu deixar aqui... que eu vou copiar essa sala... e passar pra baixo... copiar essas configurações aqui... e passar pra baixo... já esse aqui... que não vai me atrapalhar... aí boa... a temperatura que a água tá passando aqui dentro é... 25 graus... ótimo... pra mim tá... de bom tamanho... aí... troca tudo... aí agora sim... agora minha blueprint tá pronta... essa aqui é a blueprint dos Pips... então vamos atrás dos Pips aqui... uma tá aqui... laçar... prioridade 10... a vacina... a filha da mãe tá ali ó... tirando minhas coisas de dentro do... e a outra está aqui... tá perto... laçar... e 10... pronto... as duas cutias já vão começar a ser domesticadas... e... acho que acabou minha água poluída aqui ó... é... acabou... eu tenho mais guardado em algum lugar... mas se não tiver também não tem problema... eu posso puxar direto do banheiro... porque eu tenho bastante água nesse... nesse mapa ainda aqui... eu super pressurizei dois geyser né... então tá... tá bem tranquilo... traz o Pipe... aí sim... já vamos pôr uma subnove aqui nessa estação aqui... pra vir escovar... quantos ovos será que eu tenho aqui... ova né... eu tenho que pôr... não é ovo... é ova... tirar aqui algumas coisas aqui... não... carvão não precisa saber... vamos ver quantas ovas eu tenho... tem o 12 ainda... beleza... se eu não colocar pra incubar... ela demora pra nascer... então... tá tranquilo... acho que é o tempo mais que necessário... que eu tenho aí... pra começar a minha produção de etanol... tá... mas sabe por que você quer produzir etanol... não tem lá no outro asteroide... tem... mas de qualquer maneira... eu vou precisar... alimentar os cascudos... e eu quero o etanol... não sei se vocês perceberam... mas no foguete... que eu deixei aqui no esquema aqui... eu deixei um compartimentozinho aqui... que eu vou... trazer etanol pra cá... como não tem espaço... pra colocar um reservatório de líquido... nesse foguete... eu vou trazer o etanol pra cá... porque quando eu achar o foguete de... o foguete ó... o asteroide de gelo... quando eu encontrar ele... eu vou usar esse etanol... pra começar o derretimento lá... porque... quem não lembra... na série passada né... eu dei uma sofridinha lá... pra conseguir derreter... os primeiros gelos... e... e conseguir dar continuidade... no derretimento do asteroide... porque... nenhum material lá... nem o petróleo... aguenta lá né... o petróleo congela lá também... mas o etanol não congela... então você leva o etanol... coloca ali o... o aquecedor aquático dentro do etanol... é... acima de 140 kg por bloco... ele já começa a funcionar... então se a gente levar uma toneladinha de... de etanol aqui... já era... né... mais que o suficiente... pra começar o derretimento do... do asteroide de gelo... voltando lá... tá no alerta ainda aqui... o cara aqui ainda tá no alerta... aí boa... e agora eu tenho que trazer pra cá... o... a semente... ó... a temperatura já tá no esquema aqui ó... 32 graus eles já plantam... pega aqui... vamos ver se eu... ah tá... hum... já ia fazendo besteira hein... já ia fazendo besteira... então... ele vai começar da direita... pra esquerda... um... dois... três... quatro... cinco... e agora eu trago pra cá... as sementes de pinheiro... pra dar início... só tenho três pra começar... mas é o suficiente... né... eles mesmos... já vão... produzir as próprias sementes que eu vou precisar... pra... pros outros... é... pros outros viveiros... né... porque pra quem não sabe... é o próprio pipe que colhe a semente da... do... da pinheira tá... o pinha... a pinha ela não... o pinheiro ele não dá semente... o duplicante não consegue colher semente... só o pipe... que consegue... cadê... eu preciso aqui... eu preciso de... sementes... pipinha... aí vou... eu quero muito que essa base não quebre... tá... depois do... do... do update... mas eu duvido muito que vai dar pra continuar... tá... vai entrar muita mecânica nova... e... acho que não vai rolar não... e os duplicantes estão parados aqui... ó... não sei o que fazer... o que aconteceu aqui... tá... não tem mais minério de cobre... eu tinha... gastei pra fazer as outras... mas agora eu tenho ferro... né... tá... aqui... e aqui... legal esse esqueminha da sala de agricultura... porque não tem porque o duplicante não conseguir... criar o... o bicho e o... aí... beleza... e criar as plantas na mesma sala né... desmonta... e aí que que eu tenho que trazer pra cá agora... eu preciso trazer o fertilizante né... vamos lá... vamos aqui... aí... vamos lá Pipe... confio em você... e aí conforme eles forem plantando... vou colocando de volta... tá... eu vou removendo aqui ó... as... plantas e eles vão plantando da direita pra esquerda... de cima... pra baixo... beleza... finalizar por aqui... aí provavelmente no próximo... olha lá... plantou... já tá aqui ó... e agora eu tiro esse aqui... montar... e ele vai plantar o próximo... eles vão plantar o próximo aqui... porque eu já tenho as sementes já no esquema... ó... já tá crescendo já o pinheiro ó... e aqui o duplicante que é responsável pela agricultura... vai vir cuidar das plantas... e o responsável pelos animais... vai vir cuidar dos animais... olha lá... plantou mais um... é muito rápido tá... monta aqui... planta aqui... e eles mesmos vão começar a colher as próprias sementes... pra continuar o plantio... então conforme eles forem plantando... eu só vou tirando... e depois vou espalhando essas sementes por aí... beleza... a gente se vê no próximo episódio... valeu... valeu...